Oi gente, tudo bom com vocês? Nossa, faz muito tempo que eu não venho aqui gravar nada pra vocês, né? Tô tipo, de forma informal mesmo, aqui deitada na cama, eu acordei agora há pouco Aí, tá aqui o Davi, o Theo tá aqui deitadinho, meu marido tá trabalhando E... quer TT? Tó E eu pensei uma coisa, faz muito tempo que eu não gravo nada Eu tô sentindo muita falta de vocês e eu tô pensando em voltar com o canal Davi tá pra fazer 5 anos, o Theo já vai fazer 2, né? Tico-Nico? Manda beijo, manda beijo e faz... Manda beijo, né? Eita, que quase que eu derrubo Manda beijo, filho Fala oi Fala? Fala? Tá tímido Dá tchau Então, aí a gente tá pensando em voltar, né filho, com o canal? Então, acho que a gente vai voltar com o canal Atualizar vocês de tudo que tá acontecendo Do porquê que eu andei sumida Muita coisa aconteceu Eu agora tô com uma prof... Eu tô com uma profissão nova E eu vou atualizar vocês de tudo, tá bom? Aqui é só uma breve... É só um breve... Um breve vídeo Eu não vou editar e não vou fazer nada Eu vou colocar assim mesmo Pra... Vou colocar assim mesmo aqui no canal É só pra, tipo, falar pra vocês que... Acho que a gente tá voltando É isso, um beijo Confere aí Até o... Até o...